Tá querendo ser fodão no GTA Online? Adquira já uma conta upada com o Mauro Mods. Facebook dele aqui na descrição do vídeo. Fale que você veio do canal e ganha um super desconto. Procura um site confiável para comprar jogos em mídia digital? Jogos de PS3 a partir de 20 reais e de PS4 e Xbox One a partir de 60 reais. É na Kratos Games. Então vamos lá né galera, aqui com mais uma corridinha. Ai meu Deus do céu. Meu Deus. Cara, eu tô vendo. Tipo, já tô começando a rir. Ah, ah lá velho, já rodei. Tá rindo antes da hora. Eu quero ver o Zé fazendo corrida galera, no GTA mano. O Zé nem sabe jogar cara. Tipo, GTA né. Ah, eu peguei o Zentorno dessa vez cara. Eu peguei sem querer aliás. Mas você tá com ele acostumizado? Acho que tá velho. Se não tiver, me ferrei mais ainda. Vocês tão ligado né galera, que o Zé né, ele não joga GTA. Então ele tá jogando aqui depois de muito tempo. E vamos saber como é que a experiência do garoto, como é que é a jogabilidade dele fazendo pela primeira vez uma corrida hardcore assim, entre aspas né. Pra quem sabe jogar. Tipo, a gente já fez essa corrida né. Eu consegui fazer. Sim, mas deu muito trabalho mano. Oh, ele demorou tipo uma hora velho. Foi tipo um tutorial. E se liga só, mas não é uma ride ó, subindo ó. Eu já tô com as mães, quer ver o que eu vou fazer de primeira? Ó, só se liga. É, agora eu tô com as mães aqui também rapaz. Só que não foi de primeira porque eu deslizei ali. Mas foi quase cara, foi quase né. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Consegui porra. De primeira? Consegui de primeira. Ah, é porque tá gravando, na moral. O Zé teve mil e uma tentativa antes de gravar. Sério galera. Eu não creio. Ficou vinte minutos. Vinte minutos nada velho, uma hora e pouco mano. Não, foi mais de vinte minutos a corrida. E é muita coisa pra uma corrida pequena dessa cara. Caraca velho. Que mitagem velho. Falei, você pegou o carro melhor. Agora é eu, agora eu consegui, consegui, consegui. Eu peguei os entornos. Aê mano. Galera, resumidamente isso aqui não é difícil cara. O Zé conseguiu de primeira lá, eu acho se eu não me engano. Porque, sei lá, deu sorte né mano. Mas ele, sério, ele ficou vítima. Eu peguei a primeira pessoa velho. Foi a primeira pessoa? Foi. Ah, aí ficou mais fácil. Mas mesmo assim, mas mesmo assim. Mano, que brisado velho. Se liga galera, do jeito que é. Caracas. Qual o outro carro que eu tinha jogado lá, que a gente tava jogando? É o Osiris, eu tô com ele. Ah, Osiris né. Aham. Eu tô com o Zizis. Ai, caralho, eu rodei. Não, não, não. Ai, velho, eu tô atropelando. Nossa, velho. Tá mais difícil chegar lá do que... Do que fazer o All Ride, velho. Só porque eu falei isso, eu... Nossa, velho, agora fodeu, velho. Agora eu não consigo mais. Agora vai ter que concentrar no traçado do All Ride. Vixe, velho. Você é louco, velho. Você é louco. Ah, lá, já começou. Putz, velho. Ah, já começou. Galera, tô com a coceira do caramba aqui. Mas vamos que vamos, hein? Será que eu vou fazer de first agora na segunda volta? Será que vai de first? Se caso eu terminar, eu vou esperar o Zé, porque, né? Ele é ausente do GTA, né, mano? Então... É, né, vamos tentar, né? Vamos... Se eu vou conseguir... Você conseguiu, hein? De first, mano. De primeira, cara. Eu não creio, mano. Mano, eu fiz na segunda volta de primeira, mano. Mas eu vou te esperar. Vou dar uma esperada. Galera, eu vou dar uns rolêzinhos aqui, ó. Mas é só durante um tempinho, né? Porque eu não vou ficar dando rolê aqui. Ai, velho, tava no finalzinho, velho. No finalzinho. Não, meu, me fodi, velho. Tava no finalzinho, cara. Vou chorar, maluco. Vamos ficar vendo a tela do... A tela não. Vamos ficar assistindo a jogatina. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Calma, Zé. Conseguiu? Não. Não. Galera, eu vou tentar aqui. Mesmo que eu já terminei, né? Eu já posso pegar o checkpoint final e finalizar. Então eu só vou... Como é que fala? Eu só vou fazer aqui de novo aqui o espiral. Até o Zé conseguir ali. Porque então, se eu terminar sem ele, ele vai levar a inicia. Então, vamos ficar meio a meio. Tá só eu e o Zé jogando. Não tem mais ninguém aqui. Só nós dois estamos competindo. A dupla da competição. Tá ligado? Isso daí você vai cortar tudo, velho. Não tô nem vendo. Eu? É, filho. Sou um menino piranha, filho. É sem corte mesmo. Você é loiro, velho. E eu ainda falo memo. O último boss do GTA... Do GTA, velho. O último boss do Bloodborne era mais fácil que isso. Cara, é porque você é desacostumado, sabe? Eu falei pro Zé, galera, o seguinte. De que ele não joga GTA, né? Ele tá jogando agora, né? Fazendo logo umas corridas assim. Eu falei... Eu jogava no 360. Não, mano. Mas, tipo, aqui é muito diferente. Aí eu falei pra ele que ele tem que pegar as mães e tal. Porque ele não é acostumado, né, velho? Isso aqui é um pouco de prática, né? Que você tem que ter com GTA pra poder fazer essas corridas, né? Se não tiver a prática, velho, de fazer a ride, espiral, vertical, piruleta, o caramba que for. Não consegue, mano. Eu no início também de fazer essas corridas era muito ruim, mano. Não quer dizer que eu sou bom, né? Mas, pelo menos, eu sei fazer agora. Tipo, demora um pouco pra pegar a manha. Meu Deus, tô rodando. Girando e rodando, girando e rodando, explodindo. Sujou, sujou. Os homens estão enquadrando. Sujou. Cara, eu demorei... Mano, sério. Demorei mais tempo nesse espiral. É espiral isso aqui? Sei lá, nesse... É o ride, é o ride. Demorei mais tempo aqui do que no boss da Dungeon 4, do Bloodborne. Nossa. É que nem eu te falei, né, mano? A falta de prática, né? Tá faltando um maracujá. Um maracujazinho. E um suquinho de laranja pra relaxar. Aí é sucesso, mano. Vou tentar em terceira pessoa, vai. E aí, galera, é só mandar um suquinho de laranja que é sucesso pro Zé fazer isso aqui, cara. Cê é louco, véi? É só mandar um suquinho de laranja, relaxar, fazer corrida de boa. Aí eu ia falar, nossa, bicha mesmo, véi. Ah, véi, a câmera buga, mano. Se você faz em terceira pessoa, tipo, ela vai meio que travando. Não, é normal. É porque não é ret, não é hint. Eu tô ligado. O ride, ele é curvado, é normal. É só impressão, mas é de boa. Saca? É, mais ou menos, é, mais ou menos, é, mais ou menos. Não, é primeiro pessoa, mais fácil. Galera, vocês estão vendo que eu tô voltando toda hora e fazendo, né, o ride aqui. É pra fazer por fazer, né, divertido, cara. Enquanto eu espero o Zé, eu tô dando aulas pro Zé hoje, mano. Eu dei já algumas, eu só dei uma... Tipo, o Zé passava aqui direto, galera. Desse jeito que eu acabei de fazer, ó. E eu falei pra ele que tinha que flipar. Até porque tem coisa que às vezes não precisa, que nem agora não precisa. Eita, você me passou agora aqui. Aham. Caramba, eu parei de acelerar por quê, velho? O que que eu fiz? Ah, molecão! Foi, molecão, foi. Conseguiu? Ai, delícia, consegui, velho. Aê, mano. Nossa, e nem demorou, mano, nem demorou. Finalmente. Nossa, foi rápido isso daqui, velho. Aí sim, mano, agora eu só vou te esperar. Tô empolgando, velho. Tô empolgando nessa bagaça, hein. Então, quando tu pegar amanhã, vai viciar no GTA, hein. É, rapaz. Vamos lá, galera, coloca aí no vídeo aí, galera. Hashtag Zé no GTA começa. Eu falo assim, começa, porque ele tá precisando. Ô, ô, termina aí pra você ganhar. Até que eu ziça eu passar. Imagina. É, já aconteceu depois de eu esperar o cara passar direto. Fica caladinho. Mas é, ficou da hora, né, mano? Enfim. Sete minutos, velho. Ah, foi bom, velho. Foi bom. Nem vi. Bom, será que eu... Ah, velho. Mano, tipo, eu quero muito aprender. Eu vou aprender a jogar GTA, velho. Eu vou. Eu tô incentivando, hein, galera. Então, incentiva vocês também. Deixa a hashtag embaixo, né? Eu falei. Zé no GTA continua. Vamos lá. Depois do meu first lá, velho. Vamos incentivar, galera. Já manda o modo livre. Ah, meu Deus. Então é isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.